Em meio a um cenário de incertezas políticas e desafios econômicos que tem marcado o Brasil nos últimos tempos, o mercado de ações emerge como um farol de esperança, desafiando as adversidades e apontando para possíveis sinais de recuperação econômica. Esse fenômeno não apenas surpreende analistas e investidores, mas também oferece uma nova perspectiva sobre a resiliência e o potencial de crescimento do país. O Brasil tem enfrentado um período prolongado de turbulências políticas que vão, desde escândalos de corrupção e uma polarização política intensa, culminando em desafios significativos para a gestão econômica. Paralelamente, a economia brasileira tem lutado para se recuperar, o que exacerbou problemas estruturais e levou a uma recessão profunda. No entanto, apesar desses desafios, o mercado de ações brasileiro tem mostrado uma surpreendente resiliência. Nos últimos meses, a Bolsa de Valores brasileira, a B3, registrou uma performance notável, com índices como o Ibovespa apresentando resistências impressionantes. Esse vigor e tenacidade é atribuído a vários fatores, incluindo a entrada de novos investidores individuais no mercado, atraídos pela perspectiva de rendimentos superiores à renda fixa, e o interesse renovado de investidores estrangeiros que começaram a ver o Brasil como um destino de investimento viável novamente. Diversos fatores têm contribuído para essa tendência positiva. Primeiramente, a política monetária adotada pelo Banco Central, visando o controle da inflação e a estabilização da moeda, tem criado um ambiente mais previsível para os investimentos. Além disso, a retomada gradual da atividade econômica tem restaurado a confiança dos consumidores e investidores. Empresas brasileiras listadas na B3 têm reportado resultados financeiros robustos, superando as expectativas do mercado e refletindo uma adaptação bem-sucedida às condições adversas. Setores específicos têm se destacado, particularmente beneficiando-se de tendências globais e da demanda interna em recuperação. Embora o otimismo esteja crescendo, é crucial reconhecer que o caminho para a recuperação econômica plena ainda apresenta obstáculos. A volatilidade política interna e as incertezas no cenário econômico global podem impactar o ritmo do crescimento. Contudo, o mercado de ações, com sua atual trajetória de resistência persistente, sinaliza uma confiança renovada na economia brasileira. O mercado de ações, portanto, não apenas desafia a crise política e econômica atual, mas também pode ser visto como um indicador da recuperação econômica do Brasil. Para investidores e observadores, a performance da B3 serve como um lembrete de que, apesar dos desafios, existem oportunidades de crescimento e razão para o otimismo. Ainda é cedo para declarar uma vitória completa, mas os sinais positivos no mercado de ações certamente oferecem uma luz no fim do túnel para a economia brasileira. Tomada as devidas precauções, que são jamais colocar todos os ovos numa cesta só, o Guia de Ações Global volta a ter fortes razões para acreditar que agora o Brasil pode ter na Bolsa de Valores uma real opção de investimento devido aos seguintes fatos. A queda radical na popularidade do atual presidente do Brasil nas ruas, mídias sociais e em todas as pesquisas, somada ao problema que o ministro Alexandre de Moraes arrumou com Elon Musk no Twitter. São uma grande esperança para o país. O mercado de ações brasileiro, ao longo do último ano, neste cenário, demonstrou sua resiliência onde nem mesmo a orquestra mal tocada dos poderes da República Brasileira conseguiu destruir. Ótimo sinal, considerando a possibilidade do fim desse desgoverno comunista corrupto. Nesse cenário, volta a esperança para a nação e para a Bolsa de Valores brasileira, que está barata, enquanto os maus se destroem entre si. Nossas correções na super carteira do Guia de Ações ao longo deste ano de 2023 ajudaram a manter o desempenho dos ativos que a compõem. Cortamos empresas em setores de risco, diminuímos o portfólio, mantendo os ativos com características de resiliência, como setores chaves da economia, índices PL baixos, altos pagamentos de dividendos, históricos de crescimento e reputação e competência de equipes gestoras. Essa resiliência do mercado demonstra que mesmo com o rombo trilionário nas contas públicas, achacados por corrupção desenfreada, deixa claro que a dívida do governo não é do mercado. Obviamente ela afeta o mercado face ao desemprego, a queda nas vendas, mas nem mesmo isso conseguiu parar o mercado e fica cada vez mais claro que o Brasil não deve virar uma Venezuela. E o melhor disso é que cada vez mais fica claro que o mercado é realmente forte o suficiente e o desgoverno não vai acabar com ele antes de se destruir a si mesmo.